O Fórum E-Commerce Brasil, na sua décima edição do maior evento da América Latina, traz uma série de entrevistas com alguns dos palestrantes do evento. Eu sou Paola Secchi e aqui você acompanha os principais temas das palestras. Ele tem mais de 16 anos de experiência em produtos digitais. Ao meu lado, Eduardo Magalhães, Product Manager do Dog Hero. Muito obrigada pela sua presença. Eduardo, eu acho que uma das coisas que são mais dificultosas para quem está no mercado é arriscar, é inovar. Sair da caixinha e colocar assim, vamos tentar. O que as pessoas podem fazer para arriscar com menos chances de risco de erro? Eu acho que lá na Dog Hero, no time que eu trabalho, a gente tem um ponto importante, que é a gente gosta de tomar risco, mas tomando risco com responsabilidade. Então o que significa tomar risco com responsabilidade? É você arriscar, e eu gosto de falar que a função de um Product Manager é errar. Só que errar e corrigir rápido. Então, saber qual é o teste que você está fazendo, para onde você quer ir. E não tem problema se errar, desde que esse erro se torne um aprendizado para você e você consiga evoluir com esse erro, aprender e desenvolver outras iterações no seu produto baseado naquele aprendizado que esse erro, que esses erros aconteceram. E para você mitigar um pouco esses riscos que você está tomando, acho que existem algumas técnicas. Eu acho que a principal delas, a primeira, é você conhecer muito do seu produto, a ponto de você conhecer bastante as métricas que compõem o seu produto, os cleanings de conversão, quais são as North Star Métricas do seu produto, ou seja, as métricas principais do seu produto, que métricas qualitativas você pode usar para que você veja se o seu produto é um produto que satisfaz e resolve o problema das pessoas ou não. e colocar ao lado disso um pouco de métricas mais qualitativas, ou seja, conversar com as pessoas que usam o seu produto, entender a fundo a dor delas e a partir desse aprendizado você começar a volar hipóteses, iniciativas e testes para você conseguir elevar o seu produto a um novo patamar. Então, acho que é basicamente isso, é tentar, antes de você lançar algo grande para toda a comunidade que usa o seu produto, a sua audiência, é você conhecer bem antes o problema, conhecer como você vai resolver, validar esse problema antes para que você lance de uma forma que você não vai estar correndo tanto risco, mas você tem que ficar confortável que o erro vai aparecer. Então, quando ele aparecer, o importante é usar essa falha ou esse erro como aprendizado e seguir em novas iterações baseadas no aprendizado que você teve. Na sua opinião, qual é o maior desafio para quem busca a inovação no mercado? Eu acho que tem que pensar no conceito de inovação. Eu acho que inovar é resolver de uma forma magnífica o problema das pessoas. Então, se existe algum competidor, algum player do mercado que resolve um problema, mas não resolve tão bem como deveria, talvez inovar seja você conseguir resolver esse problema de uma forma melhor. Que a experiência, aquele uso do seu produto, da sua plataforma para aquela pessoa, seja cinco estrelas, seja algo absolutamente incrível e que resolva o problema dela. Então, eu acho que inovar muito nessa linha, assim, inovar não é uma coisa assim, ah, eu vou fazer algo que ninguém fez antes. Eu acho que inovar não, inovar é resolver o problema de uma forma fluida, de uma forma que deixe as pessoas felizes e que faça elas usar o seu produto mais e mais vezes. Arriscar para crescer? Arriscar com responsabilidade sempre, né? Arriscar com responsabilidade sempre, né? Arriscar com responsabilidade sempre.